Eita, tá fazendo o que? Tá calinho, né? Deixa eu ver, hein? Nossa senhora, não demore não, viu? Deixa um bocado de vídeo pra gravar, coisa linda. Galera, eu tô nervoso. Gente, também me trollou, né? 2x2. Mas o que acontece? Eu vou descontar minha parada, vou descontar. E eu sei que ela é muito ciumenta, é ciumenta faz grama mesmo. Muito ciumenta, muito ciumenta. Então eu vou te trollar, viu, meu amor? Vou te trollar sim. O que acontece? Eu comprei essa calcinha, e aí eu tive uma ideia massa pra fazer com essa calcinha. Eu vou ter que ser um ninja. Eu vou ter que esconder essa calcinha na minha gaveta de cuecas. Imagina, que eu me achando essa calcinha na minha gaveta de cuecas. Meu irmão, ela vai ficar uma fera. Vai ver bicho, vai ver bicho, vai ver bicho. Tomara mesmo que veja bicho, viu? Eu vou botar a culpa em um bocado de coisa. Vou falar que a calcinha é dela, que eu não sei de quem é, que é do hoje que viagem. Sabe que é da minha irmã, e aí o resto... Aguardo. Amor! Luzinho? Oi. E aí, adiantou? Eita, como tá linda. Dá um beijinho, um beijinho, um beijinho. Vai adiante. Vai adiante, viu? Tinha mentira. Eu vou com que roupa, amor? Sei lá, vai com essa mesmo. Meu Deus, essa aqui eu tô tá muito feia. Mas só vai gravar, mãe? Oi? Sim, só vai gravar. Só vai gravar? Aham. Mas você não viu nenhuma roupa massa se tu ir, não? Tem que passar aí? Oi? A gente pode ir lá. A gente tá chegando depois. Hum? Vou com essa mesmo? Aham. Deixa eu ver aqui, ó. Vou botar essa aqui, ó. Tchau. Tchau, eu ia ambioso, viu? Deixa eu olhar aqui, hein? Amor! Tchau, né? Tchau! Calma! Por que tá gritando assim hoje? Tá forçado? Tá? Tem que tirar mais. Eita! Tá pronta já? Uhum. Que lindo meu anelinho. Mas você não precisa dessas coisas, sabe que tá muito lindo? Faça favor pra mim, Bá. O quê? Pega ali minha pata-pata na minha gaveta de cuecas, ó. Rapidinho. Pata-pata? É, vou passar aqui, ó. Tá fiando, tá? Tá lindo. Você acha que minha maquiagem tá boa? Tá ótima, hein? Pega lá, rapidinho, ó. Tá onde? Tá na gaveta de cuecas. Oi, bai? Hum? Olha aqui minha testa. Suizinho, eu estiver aqui esse dia? Hum? Suizinho, não é? André, olha essa. André, ele veio naquele dia que você viu. Chegou a nossa. Agora ela dormiu aqui. Dormiu aqui? Hum. E o André aqui em casa? Então de quem é essa calcinha? Tá bom, mano. Na sua gaveta. Você não sabe de quem é? Não é sua, não? É minha? Se tá na minha gaveta, deve ser sua. Se fosse minha, eu ia saber, né? Você acha que eu não conheço as minhas coisas, não? Oxe, olha direito. Talvez não é sua. Oxe. Tá achando que eu sou otária? Como que eu não ia saber se a calcinha fosse minha, Sarai? Porque a senhora tá até nova, olha aí, ó. Eu quero saber de quem é essa calcinha. Isso, então alguém ganhou, porque às vezes pode ser do Oxe, pra gravar. Ah, vocês agora usam calcinha? Essa mãe lavou as roupas do Oxe aqui. Eu nunca vi ninguém aqui usando calcinha pra gravar. Não, olha aí direito pra ver se não é sua. Eu quero olhar direito pra quê? Eu quero olhar direito pra ver perfeitamente. Se não é sua, é do Oxe. Se não é sua, é do Oxe. Ou então eu mando mensagem pra Adriele pra ver se não é dela. Meninos não usam calcinha. Você não usa calcinha. E a Adriele não esteve aqui esses dias. De quem é essa calcinha? Não sei, meu amor. Deve ser sua, olha aí. Eu quero saber de quem é essa calcinha. Tá nas suas coisas e você não sabe? Não, se eu não tinha calcinha que era assim também, meio amarela. Às vezes você nunca mais usou. Tá achando que eu sou otária, velho? Não, ela tá, não, pô. Tá achando que eu sou otária, né? Não, olha aí a parecida. Para de ficar jogando esse míssil, babaca. De quem é essa calcinha, Saraiva? Não sei, não sei. Liga pra Adriele aí, manda mensagem pra ela. Adriele, você esquece... Para, velho. Sim, velho, mas o fato de ter na megaveta quer dizer que qualquer pessoa botou lá. Como que qualquer... Sim, mãe, mãe, arruma um homem a roupa e ela vai e bota lá. Aí ela ia trazer essa calcinha de onde? Sim, é uma pessoa que era sua, mas não era sua. Não, mas isso que era minha, velho. Eu pensei também que era sua. Eu vim lá na megaveta. Tá achando que eu sou otária, velho? Eu já vi essa calcinha na megaveta. Eu já vi essa calcinha na megaveta. Eu acho que eu sou otária, né? Porra, você viu? A gente gravou um vídeo agora aí, velho. Eu quero saber de quem é essa calcinha. Porra, você viu que a gente gravou um vídeo agora. Não sei não, não sei não. Nossa, eu me esforço tanto pra ser a mulher perfeita pra você. Passo de tudo por você, agora você tá na exploração. Não, você tá vendo o bicho desnecessariamente, né? Eu tô vendo o bicho o quê, sarah? Porra, você tá falando... Eu tô vendo o bicho o quê, sarah? A calcinha tava na sua gaveta. Sim, mãe. Tá vendo a sua gaveta. Ah, aqui tá cheia de roupa também. Como que você não tá... Não importa. Porra, aqui tem um cara de roupa que não é minha, também. Que Deus desgraçado. Velho, a gente sentou aqui aqui, ó. A gente sentou outro dia aqui, armou tudo e eu não vi essa calcinha. Porra, vinha sem a ingressão também, viu? Por favor, vinha sem a ingressão. Tá achando que eu sou a otária, velho? Uma porra. Vem pra porra? Eu falei uma porra, eu falei uma porra. Não falei, mandei você ir pra porra? Não tô nem acreditando nisso. Porque eu confiei em você. Mas já falei pra você que a calcinha não... Eu não sei como foi que apareceu lá, não. Eu falei, amor, você é o único homem que eu confiei demais nessa vida e você chega e faz essa safadeza comigo. Você olha aí, deve ser sua. Não quero saber, vocês sabem que não é minha, vocês sabem que não é bem de quem é. Para de jogar isso na minha cara. Não sei, vejo então. Cadê meu celular? Pega lá meu celular. Eu vou ligar pra mãe pra ver se ela sabe de quem é. Não tô nem acreditando. Vou ligar pra Adriele, vou ligar pra qualquer pessoa. Não tô nem acreditando. Você sabe me bater? É melhor você me falar. Se não, se não o quê? Se não o quê? Já ameaça a Jai? Você tá errado e tá querendo dar razão? Sim, já tá ameaçando o Jai? Se não o quê? Se não... Só pra te dizer duas coisas. Primeiro, vai pra casa do caralho. E segundo, se você tiver um pingo de noção, você não vai nem procurar mais. Ei! Ei! Hã? Faça a mão. Faça a mão. Uxu, xu, xu, xu. É o quê? Porque essa mão não faça a mão. Aqui o seu olho gravando. Cara, me solta. Eu juro, mano. É uma trollagem. Foi eu que botei. Eu botei na gaveta. Eu comprei. Olha, tá sendo nova. Viu? Eu tava te tornando porque você enfiou todo o aquele short no rabo. Aí o pai falou que ficou com raiva. Aí o pai falou que eu vou descontar. Aí tem que descontar forte. Viu? Mas não é trollagem. Pesa dois.